A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que a festa de Réveillon poderá sofrer novas restrições por causa do aumento dos casos de Covid-19. O fim de ano sempre trouxe boas gorjetas para a Bete. Agora, a auxiliar de cozinha nem sabe se o quiosque em que trabalha em Copacabana vai abrir na virada. Infelizmente, né? A gente quer vir trabalhar, né? Porque espero o ano todo para isso, né? O casal que veio de São Paulo ficou confuso com o panfleto que recebeu anunciando uma festa particular na praia para marcar a chegada de 2021. Queima de fogos, a mesa no quiosque ali atrás que eles estão vendendo, cadeira, espaço lounge. E eu nem sei se vai ter a comemoração. Com o avanço da Covid-19 na cidade, a RioTour, empresa de turismo da Prefeitura, informou que está avaliando o formato do Réveillon deste ano. Estão sendo analisadas as curvas de contágio da doença. E a festa da virada, que já havia sido limitada, poderá sofrer novas restrições. Os detalhes das possíveis alterações ainda não foram definidos. Por enquanto, a ideia prevista no planejamento da Prefeitura é promover shows sem público, em seis pontos turísticos com transmissão pela internet. E sem a tradicional queima de fogos, que no ano passado levou 3 milhões de pessoas à praia de Copacabana. Já o governo do estado determinou que no dia 31, o metrô funcione apenas até às 8 da noite, para dificultar o acesso à orla da Zona Sul. O objetivo é evitar aglomerações que continuam acontecendo em vários pontos da cidade, desde a festa de música eletrônica na Zona Oeste, ao baile funk numa comunidade da região central. Com quase 400 pessoas à espera de leitos para a Covid na rede pública na cidade, o Sindicato dos Médicos vê com apreensão a chegada do ano novo. Faltam médicos, faltam enfermeiros, técnicos de enfermagem. Trabalhamos extremamente sobrecarregados. Carregados.